Bom, galerinha, eu queria agradecer a todo mundo que apoiou o vídeo de ontem, mano, eu fiquei muito feliz com o feedback A gente passou, mano, a gente bateu o recorde de views, mano, eu fiquei muito feliz, mano Então vamos tentar bater nesse também, beleza, galera? Então, mano, deixa muito like aqui embaixo Eu queria falar pra vocês, galera, que agora é no sábado, agora sábado, ó, dia 11, sábado Aqui em Londrina vai rolar um super evento, mano, que vai estar eu, o Luiz, o Wee e o Peck, mano Lá na rua Pará, eu vou deixar o evento, mano, aqui embaixo, mano, o evento no Facebook Se você quiser, tipo, sei lá, marcar a presença lá, tipo, só se você realmente for, tá ligado? Que, mano, vai ser um evento muito fera, vai ser aí na coração da loja da Yogi Massa, mano Vai ser um evento super da hora, mano, então, velho, eu quero ver todo mundo de Londrina e região lá, demorou, galera? Então, mano, dá uma passadinha no evento, pede pro seu pai te levar, é totalmente de graça, galera Você não vai precisar pagar nada, nada, nada Só ir lá, curtir o evento, tirar umas fotos, trocar uma ideia, que é nóis, demorou, galerinha? Então eu conto com todo mundo lá, tamo junto, galerinha, deixa o like aqui embaixo, que é muito importante É nóis, e fiquem com o vídeo aí Ai, eu tô meio estranho hoje, sabia? Por quê? Ai, eu tive um sonho esquisito com meu pai Que sonho? Me conta Ai, eu sonhei que ele me deu a Megane, um dele, ele nunca faria isso, sabe? Mas isso aconteceu Nossa, que... é verdade Ele me deu a Megane, um dele Deu pra você proteger Mas no meu sonho, tava falando que... Era pra me proteger dos lendários Ai, meu Deus Mas é? Ai, meu Deus do céu Eu tô ficando meio louco com esse negócio dos lendários Eu tô... eu já sonhei aquele negócio com você Ai, meu Deus do céu Mas aquilo também não era sonho Ai, mas eu tô meio louco Eu tô ficando louco com esse negócio dos lendários Ai, meu Deus do céu Será que eu tô surtando? Não, eu acho que não Eu acho que é só coisa da sua cabeça Você só tá se preocupando à toa Ai, mas eu tô me preocupando à toa Você não tem medo, não? Ai, eu tenho, né? Mas enquanto não acontece nada Não tem por que se preocupar Ai, meu Deus do céu Tá, o que que você acha da gente lá no Clemente agora? Hum... Você quer ver se a Pokébola tá pronta? É, se tiver pronta Eu já vou pegar um Pokémon lendário Eu vou pegar E você não fala que eu não consigo pegar, não Ixi... Tá bom, não vou falar Mas... Vamos lá, então Vai que ele tá lá Ai, meu Deus do céu Tá Ai, eu queria tanto ver minha mãe hoje Ela chega de viagem hoje Ah, Serena? É, minha mãe não... É tipo pra ela fazer biscoito? Ai, você só tá comigo por causa dos biscoitos, né? Tô Lógico que não Iba! Ai Ai, meu Deus do céu Eu vou até voando Não Vai comer... Vai comendo os biscoitos aí, gordinha Tá, vai Tchau Não, nossa Agora eu vou mesmo Não Bota aqui Você não falou pra mim? Não, agora eu quero que você fique Ai, meu Deus do céu Eu precisava pegar alguns pokémons novos Sei lá Tô Tô me sentindo fraco Ai, que raiva de mim Você não é fraco? Para Ai, mas eu tô me sentindo Não sei Ó, ó, ó Come um biscoito Não, não Biscoito engorda Eu tenho que estar na minha melhor forma Eu e o Greninja Pra gente batalhar contra os lendários Mas biscoito é muito bom Você devia comer Experimenta Eu já sei o gosto de biscoito Mas eu não posso Ai, tá bom, então Ai, meu Deus do céu E você vai ficar gordinha também, viu? Ah, não tem problema Esse biscoito é muito bom mesmo Ah, você não vai lutar contra os lendários, né? Eu vou E eu e meu pai vão Nossa, porque eu vou? Você vai lutar com quem? Com o Dedene? Você não falou isso Você vai lutar com quem? Com o Dedene? Nossa, você não falou isso Mas o Dedene não é forte Eu tô chateado agora Mas ele não é forte Ai, Pokémon Sai daqui Meu Deus Ai Mas o Dedene não é forte, Bonnie Não, deixa também Não, para, para Desculpa Ai, meu Deus do céu Mas você vai batalhar com ele mesmo? Ué, se eu quiser batalhar com ele Eu posso Ele é forte, sim E fofinho Ai, meu Deus do céu Eu mereço você, viu? Tá, vamos lá falar com o Clemente do homem Vai Bonnie, olha atrás de você O que que tem? Ai Nossa Ai, é um Brachey Eu vou pegar ele Pega ele, pega ele Ai, eu tenho que pegar ele Ai Ai, Pikachu Você não tá conseguindo Ai, boa, Pikachu Vai, vai Ai, será que eu vou conseguir pegar Ai, meu Deus Eu não vou matar ele, né? Ai, eu não vou Você acha que eu não vou matar o Pokémon Só vou deixar ele inconsciente Será que eu vou conseguir pegar ele? De primeira? Ai, ele quebrou a Pokébola Ai Ai, meu Deus do céu Ele quebrou a minha primeira Pokébola já Ele não sabe o que essa Pokébola é cara, não? Oh Boa Capitorei Nossa A minha mãe vai ficar muito feliz Meu Deus do céu Ai, eu precisava de um computador Eu não consigo te mostrar agora Tá Depois você me mostra Tá E falar em Pokébola A gente tem que ver se o Klemont já acabou, né? Meu Deus O Magmar Que bonito Tá Klemont Klemont Alô Eu acho que ele não tá Será que nem o O Klembo, tá? Acho que não, né? Não sei Meu Deus O quê? Olha quantas vezes ele errou já Pra tentar chegar na perfeição da Pokébola Nossa Ele conseguiu desenvolver uma parte só Mas o resto ele não tá conseguindo Ai, meu Deus do céu É normal ele errar tantas vezes assim? É Eu achei que ele tava bom já nesse negócio de experiência Mas ele tá bom Mas é que isso aqui é muito difícil Ai, meu Deus do céu O que será que ele deve tá fazendo? Ai, mas Tá Eu espero que ele consiga desenvolver logo essa Pokébola Que a gente tá Tá complicado aqui É Eu acho que eu vou ficar por aqui cuidando do dinásio Tá bom Você vai sentir minha falta? Não Tchau Nossa Tô triste Por que você tá triste? Você falou que não vai sentir minha falta Ai, eu vou Mas você vai ficar aqui só um dia, tá bom? Tá Tá, então eu vou Você vai vir me buscar? Vou Eu vou lá falar com a minha mãe Que ela chega de viagem hoje E eu preciso falar com ela Pede pra ela fazer biscoito Ai, meu Deus do céu Eu tô indo embora Tchau Até amanhã Tchau Tchau Ai, meu Deus do céu Ainda bem que eu consegui pegar aquele Brian Shane Vai ser um Pokémon de fogo muito bom pra minha equipe E minha mãe vai ficar super feliz comigo Ai, eu vou lá falar com ela Tô com saudade da minha mãe Eu espero que ela e o Cheeseburger sejam bem Ai, vamos lá então Ai, tô chegando em casa já Meu Deus do céu Ai, ai Nossa Tem um Um negócio de correio aqui Nunca tem nada aqui no correio pra gente Ai, meu Deus do céu De Alain Alain Ai, quem é esse cara? Ai, meu Deus do céu Tá Eshi Serena Irei chegar um pouco atrasado na festa de vocês Estou trabalhando no Charizard Mas irei Yes Vamos tirar aquela batalha Esse lado Alain Eu não sei pronunciar o nome desse cara Mas que festa A minha mãe e meu pai vão dar uma festa sem mim Ai, eles estão... Oi, filho Oi, filho Nada Por que, filho? O que aconteceu? O que é isso aqui? Vocês vão dar uma festa? O que é isso? Ai, eu vou embora também Vocês vão dar uma festa sem seu filho Não, filho Volta aqui Calma Deixa eu ler o que tá escrito aqui Eshi Serena Irei chegar um pouco atrasado na festa de vocês Que festa que é essa? Ah, tá É que eu e seu pai A gente Como você sabe Não sei se você sabe, né Mas a gente Não casou, sabe Meu Deus Meus pais não são casados Filho É porque Não deu tempo Meu Deus Meus pais não são casados Meu Deus Eu nasci de quem? Meu Deus do céu Eu nasci de um ho-ho Eu nasci de um... Não, filho Você nasceu de mim E o teu pai é teu pai E eu sou tua mãe, ué A gente só não casou, filho A gente vai casar agora É porque Não deu tempo E quem que esse tal de Aylan aí? Ah, é um Amigo do seu pai Abre aspas, amigo Ele é Meio que rival do seu pai Sério? Uhum Eu posso batalhar contra ele? Ah, filho Se ele aceitar a batalha Você pode É esse cara que ele tem um mega Charizard, mãe? É Ele mesmo Meu Deus Não acredito Eu tô falando sério Meu Deus Eu vou ficar muito forte Eu quero derrotar ele Eu quero derrotar ele Eu... Mas por que você quer derrotar ele, filho? Porque ele tem um mega Charizard E eu vou fazer ele me ensinar as megas evoluções, mãe Eu não quero saber Nossa, filho Nossa, o que, mano? Você tá bem? Eu tô, mãe Eu tô namorando Eu sei, seu pai me contou Ai, mas vai me zoar também Ai, meu Deus Filho, é fofinho É fofinho o quê? É você namorando a Bonnie Ai, meu Deus do céu Vocês têm quase a mesma idade mesmo? Ai, meu Deus do céu Você já viu isso daqui também? Que meu pai me deu? Ah, ele te deu Filho Foi ela Foi a Megânion Foi a Megânion Ah, filho Foi a Megânion Eu vou fumar tudo de novo Foi a Megânion Brinca com a Megânion É, você viu? Ah, mãe É que ela é bem grande, né, mãe? Pai que te deu? Meu pai me deu, mãe Pra ele me defender dos lendários Ai, ai, seu pai, hein? E mãe, vem aqui Vem, filho Calma aí Mãe Oi Oi Olha o que eu consegui capturar O que? Conta pra mãe Pra começar Você vai ficar muito feliz comigo Deixa eu ver Cadê? O que? Mãe Olha o que eu capturei Nossa, filho Nossa Que orgulho de você, filho Você vai puxar a mamãe Não Você é fraca, mãe Eu não vou puxar você Hã? Eu não vou puxar você, não Porque você é bem fraca A minha vai ser bem mais forte que a sua Você me chamou de fraca? Ah, já ganhei de você Porque eu deixei, né? Não deixou Filho, eu tava com um pokémon só, filho Mas eu derrotei você só com o meu Pikachu Ah, eu tava só com um pokémon, filho Quer batalhar de novo? Meus pokémon não tão aqui agora, filho Ai, mãe Tá, e olha o que eu capturei, mãe O que? Eu chamo ele de Charmander doente, mãe Que doente, filho? É um Shiny É, mas eu chamo ele de Charmander doentinho Olha lá, olha lá Vou acabei sendo ele de lado Como que ele fica Oi, de fofinho Ai, mãe Mas tá Já que esse Island vai vir Eu tenho que ficar cada vez mais forte Pra enfrentar ele Então eu preciso Ai, meu Deus do céu O que eu... Ai, meu Deus do céu Você é igualzinho ao seu pai Por que eu sou igualzinho ao meu pai? Seu pai Você é igualzinho ao seu pai Por que? Ele só pensa em jornada E sair e derrotar Ginásio pokémon Isso é isso que ele pensa Mas por isso que ele é meu pai Por isso que ele é tão legal, mãe Você puxa seu pai Ainda bem, né? Você puxa sua mãe, né? Pelo amor de Deus Tô brincando, mãe Tô brincando Tá, tá, tá Tá, mãe Cadê o Cheeseburger? Cheeseburger Filho Ele ainda não tem nome, filho É o Cheeseburger, mãe Ai, filho Ó, eu vou fazer o seguinte, mãe Eu vou na minha, acho que Sétima É, na minha sétima No meu sétimo ginásio agora Eu vou lá enfrentar ele Vou ganhar Vou voltar aqui E quando eu voltar aqui Eu quero ver o meu irmãozinho Cheeseburger Beleza? Tá, filho Você vai ver ele Mas ele ainda não se chama Cheeseburger Eu que vou dar o nome? Mas não, agora, filho Não, 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 não Ai, tá, mãe Eu tô indo Tchau Tchau Tá Já que você tá odiando Eu não sei pronunciar o nome desse cara Ô, filho O quê? Ó Ai, meu Deus do céu A boa, ele come tudo, mãe Ela gosta dos meus biscoitos ainda? É Só ela também, né? Que eu acho horrível Ah, então me dá aí Ai, não Tá, mãe Tchau Meu Deus do céu Tá Já que você tá odiando Alan Alan, não sei Falando no seu nome desse rival do meu pai Ele é tão forte Ele tem um Mega Charizard Vai ter a festa de casamento dos meus pais Então vai ter Todos os amigos da jornada do meu pai lá Eu vou ficar tão forte Que eu vou derrotar todos Meu pai vai ver Ele vai ficar tão orgulhoso de mim Então eu vou treinar E eu vou derrotar todos Ah E eu vou transformar Todos os meus Pokémons em Mega Pokémons Eu vou fazer a Mega Evolução Ai, ai Então vai Eu vou pra meu próximo ginásio agora Associação Obrigado.